Hello pessoas! Bom, como vocês viram no título, né? Eu vou falar sobre situações que sempre acontecem no Natal, gente. O ano passa, mas as piadinhas de Natal, as coisas que acontecem no Natal, nunca mudam. É incrível, né? Sempre tem aquele nosso tio que se acha engraçadinho, o piadista da família. Ai, gente, vocês vão ver ao decorrer do vídeo aí. E eu tenho certeza que vocês vão se identificar com todas as coisas que eu vou falar. Então, primeiro não esqueçam de me seguir em todas as redes sociais. Que eu sou Favrão Zaroli em tudo. E ao decorrer do vídeo, vocês vão vendo várias situações. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo, no final do vídeo, o que mais tem a ver com a sua família. O que realmente acontece sempre com vocês. Eu vou fazer mais ou menos uma expectativa versus realidade. Porque eu vou falar a piadinha que sempre acontece na nossa família. E vou fazer a expectativa de como nós gostaríamos de responder essas piadinhas. E a realidade, né? Como a gente responde realmente essas piadinhas. Então, bora lá. Caramba, que mesa bonita, cara. Mas isso daqui, isso daqui. É pra ver ou pra comer? Não, não, não. Tio, você tá falando sério de novo com essa piada? Você tá falando sério pra mim? Não tô acreditando. Você acha mesmo que isso é engraçado? Ninguém ri? Por que você continua fazendo isso? Não tô entendendo. Tio, piada ótima. Nossa, melhor piada da noite. Sério. Melhor piada que eu vou escutar hoje. Ai, como você é engraçado. Olha, eu tirei uma pessoa muito especial pra mim. Muito especial. Comprei um presente, assim, que tocou no meu coração, sabe? Um presente que eu sei que você vai gostar, a pessoa. Sabe? Eu sei que você vai gostar de uma pessoa muito importante na minha vida. Então, eu decidi comprar um presente muito importante pra ela também. Então, tá aqui o seu presente, filha. Tá aqui. Titi, eu te amo. Ah, Titi, você tá de sacanagem comigo. Que eu sou uma pessoa especial, você comprou um presente que tocou no seu coração. Uma meia. Um par de meia. Tá de sacanagem. Não pode ser verdade isso daqui. É sério isso? Tá brincando com a minha cara, né? Nossa, tio. Meu Deus, eu tô muito emocionada. Não consigo nem... Nossa, não consigo nem conter minhas emoções. Muito obrigada. Eu tava precisando muito dessa meia. Você não tem noção como eu tava precisando de meia, tio. Muito obrigada. Nossa, você tá tão linda. E aí, conta pra tia, conta pra tia. Como é que tá os namoradinhos? Como é que tá os namoradinhos? Tia, não aguento mais isso. Todo Natal, entendeu? Então, vou falar logo a verdade. Eu sou gay. Ah, tia. Tão lá, né? Tão lá. É sempre bom. Tão lá. Meu amor, como você cresceu. Tá tão linda. Como você cresceu. Nossa, tá uma mulher. Uma mulher formada. Que linda. Nossa. Conta pra tia. Como é que você tá, meu amor? Como é que você tá? Você lembra de mim? Não. Eu não lembro de você. Eu não faço ideia de quem você seja. Você tá parecendo uma louca falando comigo. Eu não lembro de você. Vou fazer cara de paisagem pra ver se você some da minha frente. Nossa. Quanto tempo, tia. Eu lembro, sim. Lembro. Claro que eu lembro. Nossa, que saudade. Tem uma coisa que acontece, eu acho, em todas as famílias. Se acontece na sua, comenta aqui embaixo também. Que é o quê, gente? O que acontece no Natal? No Natal, geralmente, a gente se arruma toda. Passa maquiagem. Coloca salto, coloca sapatilha, se arruma, bota um vestido, compra roupa pra ficar na sala, gente. Eu até me sinto no Big Brother, cara. Porque eu acho que o Pedro Bial vai aparecer na minha televisão a qualquer momento. Porque, não sei, eu me maquio. Me maquio? É certo? Me maquio? Eu acho que é. Me maquio toda. Coloco roupa bonita, roupa nova e tal, pra ficar sentada na sala. O Bial podia aparecer na minha TV e falar que eu estava no Big Brother. Não é possível, gente. Mas é sério. Essas brincadeiras todas. Mas eu acho que eu não viveria sem essas coisas que acontecem no Natal, sabe? Eu acho... É um presente de Deus o Natal. É uma coisa pra reunir a família. Ficar junto de quem a gente ama. Então, aproveita bastante o Natal. Aproveita bastante a sua família. Cada pessoa da sua família é muito importante e única pra você. Então, dá toda atenção. Larga um pouco o celular. Se desconecta um pouco. Pra dar atenção realmente pros seus familiares. Porque eles merecem. Você já ficou o ano inteiro no celular, né, gente? Vamos pelo menos dar um dia de descanso. E curtir a nossa família. Porque eles são únicos. Então, é isso. Um Feliz Natal pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Foi só uma brincadeira pra descontrair aí o nosso Natal. Dá bastante like no vídeo. Se inscreve no canal. Compartilha com os seus amigos. E beijo!